Itapetim A grana é boa, mas a vida é muito ruim Lá é muito diferente daqui de Itapetim A grana é boa, mas a vida é muito ruim Lá é muito diferente daqui de Itapetim Eu vim aqui pra rever a minha terra Meu pé de serra que eu nasci e me enfiei Itapetim, cidade de Imburana Terra de moça bacana que ainda guarda só pra mim Itapetim, cidade de Imburana Terra de moça bacana que ainda guarda só pra mim Sou filho pronto, mas não esqueço da gente Do coeta, do repente, da vida de vaqueiro Estou ausente por uma necessidade Mas a peste da saudade não se compra com dinheiro Estou ausente por uma necessidade Mas a peste da saudade não se compra com dinheiro Eu vim aqui pra rever a minha terra Meu pé de serra que eu nasci e me enfiei Itapetim, cidade de Imburana Terra de moça bacana que ainda guarda só pra mim Itapetim, cidade de Imburana Terra de moça bacana que ainda guarda só pra mim Tenho saudade de beber no buciquinho Grosa com Pedro Amorim e Leonardo Bastião Eu não sei não, mas nossa gente mudou E aquele tempo passou pra deixar recordação Eu não sei não, mas nossa gente mudou E aquele tempo passou pra deixar recordação Eu vim aqui pra rever a minha terra Meu pé de serra que eu nasci e me enfiei Itapetim, cidade de Imburana Terra de moça bacana que ainda guarda só pra mim Itapetim, cidade de Imburana Terra de moça bacana que ainda guarda só pra mim Vinda criança eu deixei o meu torrão Me atrepei no caminhão e fui pra terra da garoa A grana é boa, mas a vida é muito ruim Lá é muito diferente daqui de Itapetim A grana é boa, mas a vida é muito ruim Lá é muito diferente daqui de Itapetim A grana é boa, mas a vida é muito ruim Você passeia atraindo olhares na terra, nos ares, no campo e na rua Seu andassex desperta um desejo, imagina os beijos dessa boca sua Seus seios rígios pulados e plenos em qualquer comendo Incitam olhadas Se você cruza suas pernas ternas, deixa as minhas pernas desassossegadas Se seu corpo é um pecado perfeito Como é que eu vou pro céu desse jeito? Se seu corpo é um pecado perfeito Como é que eu vou pro céu desse jeito? Seus olhos falam mais que a sua boca Minha visão louca sempre os ouviu Ao que se sabe a sua voz arbuda Se é dos mais que a fruta que Deus proibiu Me projetou a sua anatomia Pois tanta harmonia quanto conteúdo A sua roupa enlouquece a sua roupa A sua roupa enlouquece a gente É tão transparente que dá pra ver tudo Se seu corpo é um pecado perfeito Como é que eu vou pro céu desse jeito? Se seu corpo é um pecado perfeito Como é que eu vou pro céu desse jeito? Na passarela do meu coração Sua sedução cega lentos passos A carne é fraca, eu não me domino Parece um menino querendo os seus braços Seu rebolado não tem artifício É merece, é sígio Que a beleza exibe Sem má balança do santo Miguel Tento ser fiel, mas você proíbe Se seu corpo é um pecado perfeito Como é que eu vou pro céu desse jeito? Se seu corpo é um pecado perfeito Como é que eu vou pro céu desse jeito? Sempre que avisto o seu corpo é esguio Eu me arrepio da cabeça aos pés Avaliando o seu aspecto meigo Até mesmo leigo Lhe darei um dez A sua pele tem aquele bronze Que o sol das onze Trai os raios seus Você me toca sem tocar em mim Vai ser linda assim no arém de Deus Se seu corpo é um pecado perfeito Como é que eu vou pro céu desse jeito? Se seu corpo é um pecado perfeito Como é que eu vou pro céu desse jeito?